E aí, voltamos! Falando desse sistema internacional de unidades, a gente viu que tem alguns detalhes bem legais, né? Isso. Primeira coisa é a questão da padronização. Ótimo, adoro! Foi padronizado e agora nós não vamos mais bater cabeça com várias unidades. Tem a padrão, comprimento é uma, massa é outra. Mas não esqueçam que para o Enem, pode ser que ele coloque lá, por exemplo, para uma unidade de unidades que não é a padrão e te dê possibilidades de calcular a partir dessa quanto que vale na padrão. Né? O Enem gosta. Pois é. E o mais legal é que a gente, estudando um pouquinho, fez uma aula especial para isso. Mas agora, depois dela, quando vier as situações que envolvem esse assunto, a gente já consegue tirar de letra, certo? Bora ver então a nossa revisão da aula 28. Bora! Então, quando falamos do Sistema Internacional de Unidades, o SI, a gente tem o quê? Tem aqueles que são os convencionais, né? Isso. Então, temos que para a massa a gente tem o, na verdade é o grama, né? O grama. É porque aqui está aquela grandeza no internacional lá, que é o quilograma. Ah, sim. Mas na unidade de medida, a unidade fundamental da massa é o grama. No comprimento, metro, segundo... Mas você lembra que lá naquela tabelinha dos sete, ele põe quilograma mesmo? É. No padrão. Sim. Só que no sistema de medidas para a transformação é o grama. Ah, sim, tem essa diferença, né? Isso. Do que fica no centralizado ali e do que ele convenciona para o mundo todo, né? Vamos dizer assim, universal, né? Então, vamos lá. E temos aqui outros, né? Que a gente estudou, mas o que mais a gente, que pega para a gente são esses aqui, né? Na parte do comprimento, tempo e massa é o mais usual. Temperatura também tem, né? Corrente elétrica e tudo mais. Certo? Beleza. E aqui, vamos lá. Temos aí, então, as unidades de medida, né? Cada uma com seu símbolo e a sua grandeza representada, né? Então, para o comprimento, metro. Bom, aí, beleza, fome. Agora, lá, possui sete unidades de medida básicas, baseadas nas grandezas físicas fundamentais. Então, essas sete são baseadas nas unidades físicas fundamentais. Isso aqui está tão bonito, né? Bem organizadinho, né? Tá, tá bem. Comprimento, então, temos o metro para a massa. Quilograma. Em segundos é para o tempo. E aí, temos essas outras menos usuais aí, certo? Certo. Vamos falar um pouquinho de transformação de unidades? Para dar tempo deles, né? A gente chegar nas atividades de sala. Então, olha lá. Esse aqui é um outro modelo que não é usando a tabelinha. Que é aquele que nós falamos lá na aula, né? Então, temos o grama como central, o litro, o metro, metro quadrado, metro cúbico. E aí, tem certas divisões, né? Que a gente vai fazendo. Ou multiplicações, ou divisões. Uma coisa que a gente não falou é que na tabelinha, né, professor Maurício? Se a gente tem metro quadrado, o metro quadrado para o decímetro quadrado, por exemplo, A gente tem que subdividir, né? Em duas aqui, ó. Subdividir. E se for cúbico, aí tem que ser em? Três. Pera aí, só um pouquinho. Se for cúbico, aí a gente subdivide em três aqui, ó. Ficou com o marcador. Mas tá bom. Isso é o quê? Quando a gente tá falando de volume ou de área, né? Então, a gente tem que subdividir a nossa tabelinha, tá bom? Beleza. Aqui também fez uma relação a partir de toneladas, também teve a parte de capacidade, né? De metros cúbicos. Ó, um metro cúbico, mil litros. Um decímetro cúbico, um litro. E faz essa associação, essa relação aí. E o mais legal é que no Enem da vida, né, ele vem trazendo essa informação. Se ele não traz no atual exercício, ele já trouxe em outro, né? Essa informação de que um metro cúbico é mil litros. Às vezes ele não trouxe naquela atividade, em outra que tá dentro desse mesmo assunto, ele faz esse comentário. Então, o Enem, na verdade, ele é uma mãe, né? Ele vai dizendo aí, vai dando as informações necessárias pra você conseguir resolver as questões. Claro que tem toda uma leitura, uma interpretação e tudo isso, mas ele dá um direcionamento, vamos dizer assim, tá certo? Beleza. E agora é com vocês, vamos lá? Atividade. Hora de atividade de sala, já já a gente tá de volta. Continue nos assistindo, porque o negócio tá bom demais. E agora a gente vai resolver umas atividades que foi só... Ah, não, muito tranquilo. Depois desse monte de aula, de geometria analítica, questão do Enem. Aí vem umas questões dessas aqui, é pra dizer assim, ó... É mamão com açúcar? Terceirão, calma, vamos relaxar. Com leite em pó ainda, né? É aquele negócio gostosinho e passinho. Vamos lá então, resolver as atividades de sala. Olha lá na telinha. Tirando as dúvidas, questão de número 1. Em muitas situações do dia a dia, falamos que não temos tempo para fazer determinadas tarefas. Terceiro ano faz isso, não. Não, não, jamais. Terceiro ano, não. Aí a pergunta é, será que isso é realmente verdade? Aí a primeira pergunta fala assim, ó... Quantos minutos tem 5 dias? 1... Né? Já pegou, pegou. E a letra B, uma pessoa com 18 anos já viveu quantos minutos? Boas perguntas, né? Quantos? Né? Vamos lá então, vamos resolver a letra A? Vamos. Bora ver. Bora, 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 bora. Beleza, então? Em muitas situações do dia a dia, falamos que não temos tempo para fazer determinadas tarefas. Será que isso é verdade? Quantos minutos tem em 5 dias? Bom, para começo de coisa, um dia tem... Um dia tem 24 horas. Isso, então 5 dias tem quantas horas, né? 24 vezes 5, 120 horas. Acho que a gente pode começar por aí, né? Isso. 120 horas. 120 horas. Beleza. E agora, uma hora tem quantos minutos? 60. Então, se eu multiplicar aqui, só que eu tenho aqui 120 horas, né? Vezes 60. Vezes 60. Bom, 6 vezes 12 dá 72. Aí tem dois zeros, 7.200 horas. 7.200 minutos, né? Minutos, minutos. Isso. Minutos. Beleza. Então, tem 5 dias tem 7.200 minutos? Então, a gente tem muito tempo para fazer muita coisa, né? Nossa Senhora. A gente falou que tirar 20 minutinhos, não é? Para fazer uma questão do Enem. E uma pessoa com 18 anos agora, a pessoa já viveu, o professor Maurício já viveu quantos minutos? 18 anos? Nossa Senhora. E aí? São 365 dias, né? Que nós colocamos lá. Então, 18 vezes 365? Isso, 18 anos, são 365. Então, 365 vezes 18. 6.570 dias. Dias. E aí a gente tem que fazer o mesmo processo que a gente fez anteriormente? Vezes 24. Vezes 24. Vai dar as horas. 157.680. Uau! 157.680? Horas. Horas. Só que ele quer em minutos, né? Então, a gente ainda precisa multiplicar por 60. Então, 157.680 vezes 60. Que vai dar exatamente 9.460.000, não, 9.460.000 e 800. Minutos? Minutos. Uau! Então, uma pessoa com 18 anos já viveu 9.460.000 e 800 minutos. Desses aí... Não vou nem fazer os cálculos da minha situação porque eu vou me achar muito velha, eu acho. Desses aí, quantos você realmente aproveitou? Ó, tem aquela parte que um terço diz que a gente passa dormindo, né? Dormindo. Divide por três. Divide por três aí. Dividido por três. Você ficou 3.153.600 minutos dormindo. Dormindo. Olha só. Aí sobrou então dois terços que você passa tomando banho, comendo, reclamando, assistindo TV, mexendo no celular. Reclamando é bom. Pergunta de número dois agora. Quais são as unidades de medida de tempo, comprimento e massa no SI? Dê um exemplo de cada uma delas. O tempo é o segundo, né? É. O tempo é o segundo. O tempo é o segundo. Comprimento é o metro. Isso eu lembro. Comprimento? No SI é o metro. Metro. Mzinho. E massa, né? Massa. Massa é o quilograma. Né? Beleza. Só isso, né? Ele quer um exemplo de cada um. A gente pode dar vários exemplos aí, né? É... Tempo mesmo. Exemplos práticos, né? Ali a gente pode dizer quantos segundos você leva para tomar um banho. Quantos metros é da sua casa até a escola. Quantos segundos demora um tempo de aula de matemática? É, é verdade. É verdade. O metro pode ser a altura. A altura. O quilograma pode ser o seu peso. A sua massa, melhor, né? A sua massa. A massa, por exemplo, do lanche que vocês comem na escola. Quanto você come de massa. Se você for para um restaurante a quilo, quantos segundos demora para comer aquele prato que você pesou lá e deu quase 3 quilos. Né? Vamos para a questão de número 3? Bora ver? Realizando a soma abaixo, o resultado em metros é... Então aqui, olha só, nós temos aqui uma soma e é importante lembrarmos o seguinte. Sempre que formos somar grandezas, essas grandezas precisam estar com a mesma unidade de medida. Nós colocamos ali como dica, mas é importante que vocês entendam que é importantíssimo, é fundamental que, para efetuar grandezas de medidas, elas estejam com a mesma unidade de medida. Caso contrário, nós não vamos conseguir efetuar essa soma. A mesma coisa quando eu vou somar números fracionários, né? E no meio desses números fracionários aparece um número decimal ou um número natural. Esses números precisam todos estar escrito em forma de fração ou todos em forma de número decimal ou todos números inteiros para eu poder efetuar essa operação. Então esse é o processo básico. 2,4KM, 82HM e 125AM, né? Então vamos fazer a nossa tabelinha? Vamos. Temos o metro como referência, vou fazer de outra cor aqui. Temos o metro como referência e aí, vamos lá, temos aqui os múltiplos e os submúltiplos, né? Então temos o decímetro, o centímetro e o milímetro, né? Eu acho que o decímetro é dm só, né? Ou tem o czinho? dm? O decímetro. Decímetro é dm? Então não precisa do czinho. Aí aqui a gente tem, para cá nós temos o decâmetro, aí sim tem o a, né? Isso. Aí tem o hectômetro e para cá tem o km. Tem um km, tem, né? Vou começar com ele aqui em cima, né? Vamos. 2,4, então 2,4km. Eu preciso transformar tudo em metros, né? Em metros, aqui em metros. Então vamos chegar lá, então ficamos com 2.400. Aqui, 2.400 metros. Beleza. Mais o 82HM. HM aqui, né? Tem o 2 e tem o 8 aqui, né? Preciso também chegar no metro, então 8.200. 8.200. E agora 125? DAM. DAM. Ah, ficou tudo em cima aqui, mas eu acho que eu vou ter que mudar para... É verdade, dá para apagar, porque como não tem nenhum para baixo, ele pode pegar só os para cima, né? Até o M. Apaga as menores. Ah, é verdade. Vamos fazer o seguinte. Vamos apagar aqui e fazer daqui para lá, né? Isso. Então deixa para lá. Isso, lá no final você coloca o metro. Isso, vamos colocar o KM, o hectômetro, o HM, o decâmetro e o metro. Sabendo que temos os restantes para cá, só que a gente não vai utilizar, né? Então vamos lá de novo, né? A gente tinha 2,4 KM. Chegando no metro, a gente corta a vírgula e fica com 2.400. Nós tínhamos 82 hectômetros, chegando no metro, 8.200. E 125, de onde eu parti? Do 125 aqui do nosso decâmetro, quero chegar no metro, 1.250. Aí agora sim, né? Porque ele pediu para a gente realizar uma soma. Mas eu só posso somar se tivesse tudo na mesma unidade, né? Agora está, ó, 2.400 mais 8.200 mais 1.250. Fazendo uma sominha básica agora aqui. 6, 8, 11, né? Então 11.850 metros e a alternativa é a letra D. Pode. Beleza, beleza? Legal, né? Ficou fácil essa. Vamos para o Enem? Vamos lá? Se liga no Enem e a pergunta é... Um mecânico... Olha, parece o carrinho daquela aula, né? O carrinho feito na impressora 3D, né? Isso. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Ah, não. Letra A. A distância entre os eixos dianteiro e traseiro. Está ali embaixo, ali, ó. 2.300 milímetros. A altura entre o solo e o encosto do piloto. 160 centímetros. Então, em unidades diferentes, né? De medida, né? Milímetros e centímetros. E ele quer em metros. A distância entre os eixos dianteiro e traseiro e a altura B entre o solo e o encosto do piloto. Só que ele quer tudo isso em... Em metros. Em metros. Então, temos que transformar. Vamos de tabelinha? Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se, respectivamente... É, vamos transformar e a gente acha a resposta, né? É, aqui tem uma página, né? Então, vamos colocar. Agora sim, vou colocar ela completa, né? Então, vamos lá. Quilômetro, equitômetro, deixa eu melhorar aqui. Vou fazer direitinho. Vamos lá. Quilômetro, equitômetro, decâmetro e metro. Decímetro, centímetro, milímetro. Beleza. Vamos lá agora de valores, né? Eu tenho 2.300 milímetros. Milímetros. Então, acaba aqui, né? 2.300, né? Vai chegar no metro? Vai. 2,3. Beleza. Então, 2,3 metros. Aí, depois o outro é 160 centímetros. Ah, esse aqui era o A, né? Peraí, peraí. Esse era o A. E o B? 160. 160 centímetros, né? Coloca o zero no centímetro e vamos indo até chegar no metro. Então, o B, 1,6 metros também, né? É só mudar o A para ficar mais em cima bem direitinho. Para que depois da hora do fotinho, né? 2,3 ou 30, né? Metros. Beleza? A gente fez as transformações usando a nossa tabelinha, né? Usando a tabelinha. E chegamos a esse resultado para A e para B, né? E é a letra... Letra B. B. 2,3. Ué, mas cadê o zero, professores? Não tem. Não tem o zero aqui, né? Não precisa, tá, gente? Esse aqui é o de menos. Já? Muito fácil essa também, né? Só de transformar a unidade, só da gente chegar aí ao resultado final fazendo usando a nossa tabelinha, tá? Então, pega o ritmo da tabela que você não erra, minha galera. Beleza, muito bom. Vamos, de brincando com os números? Vamos, falta o rato com gato e os minutos. Como é que é? 3 ratos, 3 gatos, 3... Eu disse que é 100, que eu fui no óbvio, claro, né? 3, 3, 3, 100, 100, 100. Né? Vamos ver? Ixi. Uai. Como assim? Como assim ficou aqui tudo? Peraí, então vamos na telinha lá para dar uma apagadinha na tela, não sei o que houve, porque ficou aqui, nunca fica. Quando muda a página, apaga tudo, mas tudo bem, a gente... Pronto, tá resolvido. A gente não tem problema com nada disso. Problema tá resolvido aqui agora. Se 3 gatos matam 3 ratos em 3 minutos, quanto tempo levará então, levarão 100 gatos para matar os 100 ratos? O que vocês acham? 100? Eu acho que é 100, não sei. É 3, 3, 3, 100, 100, 100, não é não? Mas se 3 gatos matam 3 ratos em 3 minutos, cada gato mata 1 rato em 1 minuto. Não, cada gato mata cada rato em 3 minutos. É verdade. Cada gato mata cada rato, porque tem um rato para cada gato. Então eles ficam brincando com o rato. É, 3 minutos. 3 minutos, tá? Aí corre e solta. Olha a mãozinha para cá, a mãozinha para lá. Eu vou te soltar, corre. Agora eu vou te pegar. Mas todos os gatos matam os seus respectivos ratos em 3 minutos. Então a resposta é 3 minutos também, né professor Maurício? 3 minutos. 3 minutos, letra B. Muito bem, né? Tem um gato para cada rato e o tempo é o mesmo para todo mundo. Tem uma resposta aqui, ó, aqui, ó. Isso, levará apenas 3 minutos, porque cada gato mata um rato em 3 minutos. Valeu? Acertaram essa? Boa, né? Então finalizando a nossa aula aí de unidade de medidas, sistema internacional, transformações, muito bacana, muito proveitosa, mas na próxima tem mais, né? Ficamos por aqui daquele jeito. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.